Você vai participar de um quadro pra você dizer sem medo de ser feliz se você cancela ou passa pano. Acredita, é uma terapia. Ó, temos ali um botão. É, juro, você vai gostar. Ali é um botão, ó, que você vai apertar se você cancelar. E ali na tela você passa um paninho virtual, se quiser. Vamos ver a primeira situação, que é com a Juliette. Os monstros tão dormindo, né? Vamos fofocar? Tô dormindo. Vai não, você não é monstro. Fiona, você é a Fiona. Chueque. Chueque tá com sono também. Thaís Maria, bora. Bora fofocar, bora, bora. Não, não, eu que chamei o corpo pra dormir. É que é você, safada? Então é você que vai sair daqui. Juliette, escurinho. Desculpa, Arthur. Perdão, Arthur, perdão. Gente, o corpo tá dormindo. Acho que se você procurar no dicionário a palavra sem noção, ainda fica a foto da Juliette. Olha, a vontade de fofocar era tanta, gente, que a Juliette não deixou você dormir, te arrastou pra falar, ainda deu um pisãozinho no Arthur. E aí, cancela ou passa pano pra fofoca sem noção? Não, fofoca sem noção, assim, dela querer fofocar? É, cancela a Juliette por ter te levado lá pra fofocar e você... Tropeçou no Arthur que tava dormindo. Ah, gente, é muita zoeira lá dentro daquela casa. Mas o quadro também é zoeira, se não te levar a sério. Não, eu acho que isso aí não precisa cancelar. Então você passa pano, passa o pano aqui. Assim, igual a gente tava lá, aí, ah, não sei o quê, não, tô com preguiça, não sei o quê, os monstros tão dormindo, os monstros tão dormindo. Passou pano. Olha aí, viu? É tranquilinho. Fica nessa. É tranquilo, Thaís, não fica nervosa. Porque eu acho que cancelamento é muito forte. Não, é porque cancelamento, eu acho que é uma questão forte. Não, mas a gente faz só de brincadeira aqui. É de brincadeira, você vai ver agora pela próxima cena como é tudo bem tranquilo. Roda aí. Próxima cena. Cancela ou passa pano? João de Anjo! Sério? Sério? Oh, meu Deus. Tadinho, gente, o João tava ali comemorando animado. Eu acho que o João não percebeu. É, que nem você, quando tava saindo aí a foita, não dá pra perceber, né? Eu, quando tô aí a foita, eu não vejo nada na minha frente. Então o João ali no vácuo, depois você passa um paninho. De verdade, é sério. Eu ali, no momento, eu com a minha cabeça na lua que eu tenho, eu não cancelaria isso. Por quê? Passou pano. Então passou pano. Passaram muito pano? Mas é isso, é a minha opinião. O que eu posso fazer? Não, tá certíssima. Vamos lá então pra nossa última situação do cancela ou passa pano. Ai, Jesus. Será que ela vai cancelar alguma, gente? Antes que eu sei lá, irmão... Manda, faz isso! Inferno, f***! Manda, faz isso! Tá vendo, polka? Cuidado, polka. Ah, porque o Arthur, quando fez hoje de manhã, perdeu 50 direto. Um dia que você relaxa um pouco. Olha, gente, eu não tô sentado não, velho. Eu só tô agachado, pelo amor de Deus. Aí eu agacho aqui por causa do meu joelho, que já tá doendo. Tomo 50 estaleco. Eu não sentei, não, velho. Pelo amor de Deus, tem câmera aqui. Dá pra ver que eu não sentei. Pode tirar até 100 agora. Vai lá, vai tomar só pra você falar. Arthur menos 100, o que você fez? Aí, você viu? O Arthur arrumava umas encrenquinhas ali com a produção. Aí, né, Vivian? Você que é experiente também... Ele desafiou ali, foi na marra, né? O que você acha? Merece ali um cancela ou você vai passar pano pro Arthur ali, colhendo o que plantou? Então, cancelamento, eu acho uma palavra muito forte. Então, você aprova ou desaprova? Mas... E aqui a gente tá ironizando essa brincadeira do pessoal. É, ironizando. Mas, assim, eu já penei muito com esse pen. Eu tive que aprender muito com esse pen. Eu já sofri muito com esse pen. Então, eu acho que, pô... A gente já tava ali há 11 semanas, né? A gente já sabia o que dava. Eu tô falando isso, mas eu ainda levei uns pens ali nos últimos dias. Levei um pen. Pra galera de casa entender, é o atenção, viu, gente? É, o atenção. Aquele pen que dá na televisão. Inclusive, eu, nos últimos dias, tava me cobrando mais... Nos últimos dias, não. Nas últimas semanas. Eu tava me cobrando mais isso, sabe? Tá isso. Cancela ou passa pano no Arthur colhendo o que plantou? Ai, gente, eu desaprovo. Então, ele colhendo o botãozinho, desaprovar. Ela vai desaprovar, Bruno. Mas eu também. Vamos mudar o nome do quadro? Vai lá. Desaprova. Desaprova. Gente, eu desaprovo, porque cancelamento é muito forte. Aperta. Gente, no céu. Cancelou. Thaís foi a nossa convidada mais difícil de cancelar. Ela tá igual aquele meme do pica-pau que fica passando pano. Ela passou pano pra todo mundo. Ai, eu tô, Thaís. Não, gente, é porque, de verdade, é porque ali, sério, era toda zoeira que a gente fazia. A gente brincava, que era a quinta série D, a quinta série C. A gente fez essas brincadeiras. Sério, é muita zoeira.